Um dos melhores mangás que desembarcou aqui no Brasil teve um anime anunciado Vinland Sagas, liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Hoje trazendo novidade incrível, Vinland Saga vai ganhar um anime Estávamos ansiosos já por essa adaptação Mas é lógico, antes de eu falar, é novo no canal, se inscreve, já inscrito, manda um like Então a adaptação desse anime será feita pelo estúdio Witch O mangá de Makoto Yukimura Vinland Saga vai ser adaptado E anime muito bom, cara, que da hora, veja a hora de assistir esse anime E essa informação foi revelada tanto no site oficial como na conta do Twitter E essa muito aguardada adaptação vai ser concretizada pelo Witch Studio Que esteve responsável por grandes títulos bem interessantes Como Ataque dos Titãs, Cabaneiro of the Iron, que é um anime muito legal Preciso fazer depois um vídeo dele The Ancient Magus Bride, que tem uma das animações mais bonitas da atualidade E a companhia de produção Twin Guinea, que começou a transmitir um pequeno vídeo promocional Esse que vocês estão assistindo agora, é curtinho Mas que já serve pra nos deixar empolgados sobre o que vem por aí E esse anime terá transmissão na televisão japonesa E num stream exclusivo que será exibido na Amazon Prime, tanto no Japão como no resto do mundo Não foi divulgado se vem pro Crunch, se vem pro Netflix, por enquanto nada Só na Amazon E o mangá Kaya Yukimura deseou uma ilustração pra promover e celebrar esta grande notícia E a história desse manga incrível temos Thorfinn, o filho de um dos maiores guerreiros viking Mas quando seu pai é morto em batalha pelo líder dos mercenários Askeladd, ele jura que um dia vai executar a sua vingança contra esse líder mercenário Thorfinn acaba por se juntar ao bando de Askeladd de modo a conseguir desafiá-lo para um duelo E acaba no meio de uma guerra pelo trono da Inglaterra Cara, uma das histórias mais incríveis, um dos mangás mais bem feitos da atualidade E é da mesma mente por trás de Plants Se você leu Plants e gostou, é da mesma mente criativa É uma história bem épica e finalmente vai ganhar um anime Já fazia tempo que o pessoal tava pedindo, eu também queria muito Não vejo a hora de assistir Esse mangá começou a ser publicado em 2005 na Shonen Magazine pela Kodansha Mas um pouco mais tarde a Kodansha moveu a série para a revista Afternoon A editora publicou o volume número 20 no ano passado, dia 22 de novembro de 2017 E por enquanto está com um breakzinho nos seus lançamentos O mangá já ganhou prêmios, ganhou prêmio de mangá geral, melhor mangá geral Edição anual, prêmios da Kodansha em 2012 Cara, ganhou um monte de prêmio Um mangá bem interessante, bem top Depois eu vou fazer sim um vídeo detalhado de Vinland Saga Muitos tendem a comparar com Berserk O pessoal é órfão de Berserk Parece uma história boa ali com batalhas sangrentas Falam que é igual Berserk Então tendem a confundir um pouquinho A temática é bem diferente Mas a violência, aquela forma mais crua de se mostrar os combates Está bem presente Então tem uma similaridade sim Mas não acho que tenha nada a ver Até porque Berserk é muito mais pesado Tem um tema muito mais pesado Muito mais profundo Vinland Saga é uma história muito boa Que também aborda uns temas interessantes Como o próprio lugar fictício Chamado Vinland Ninguém sabe se existe ou não Toda a relação de Thorfinn com Askeladd O homem que matou seu pai Ele acaba criando uma relação de ódio Mas ao mesmo tempo um afeto ali De estar com o cara Ele quer desafiar o Askeladd Mas ele sempre perde Porém com o tempo ele vai se tornando muito poderoso Ele utiliza duas adagas muito pequenas E o pessoal ri dele Porque é na época dos vikings Os vikings é machado Espadone Ele usa duas adaguinhas ali O pessoal ri bastante dele Até porque ele é bem pequenininho Mas é muito ágil E muito mortal Com aquelas armas E pessoal Vindo pelo estúdio Witch Estou bem confiante Que vai ser uma animação muito boa Se você assistiu The Ancient Magus Bride Você percebeu Que foi uma das melhores animações Já feitas A animação desse anime Ficou sensacional Ataque dos Titãs Também é deles Então estou bem empolgado Com a animação Vindo por parte desse estúdio Então tendo mais novidades Trago para vocês Logo também trago um vídeo Um detalhado Contando bastante da história Destrinchando um pouquinho mais Vinland Saga Se curtiu Manda um like Compartilhe para quem não viu ainda E é isso Obrigado por assistirem Fiquem ligados Até mais E fui